Olá, queridos batistas brasileiros, que alegria poder me dirir aos batistas de todo o Brasil, lembrando de nossa centésima segunda assembleia de nossa convenção, dos dias 19 a 21 de janeiro, na maravilhosa, na excelente, bonita capital de Pernambuco, na cidade do Recife, estaremos lá para louvor, adoração, mensagens, inspiração, comunhão e muita alegria de encontrarmos o povo batista naquela cidade. Recife será, nesses dias, a capital dos batistas brasileiros. Se você fizer a sua inscrição agora até o dia 30 de setembro, você terá, com certeza, um preço especial de sua inscrição. Por isso, convido você a entrar lá e já garantir a sua inscrição, a sua presença na centésima segunda assembleia da Convenção Batista Brasileira. Até o Recife! Um grande abraço!